E aí, suave? Nesse vídeo a gente vai responder mais uma dúvida de um aluno ou uma aluna lá da imersão dev da Alura. Se liga só qual foi dessa vez, ó. Qual a diferença em usar document.getElementById ou aí o document.carrySelector? E quando devo usar um ou outro? Atualmente a gente usa mais aí o carrierSelector, beleza? A ideia é usar mais o carrierSelector, que ele é uma versão mais nova do getElementById, getElementByClassName, getElementByTagName, beleza? Mas eu vou mostrar a diferença pra você aqui, que é muito importante entender. Mas já respondendo a dúvida de quando usar e quando deve usar, sempre procure usar aí o carrierSelector ou o carrierSelectorAll. E eu vou mostrar pra você a diferença aqui nesse vídeo entre um e outro, tudo bonitinho. Show? Essa é a ideia aí, vamos lá. Ó, deixa eu abrir aqui o nosso saudoso aqui. Explorer aqui do nosso Linux. Tipo o Explorer, né? Eu não sei o nome desse rolê, mas é o Explorer que tem também no seu Windows. E aqui na imersão dev, eu tenho o plantão de dúvidas. Eu vou criar uma nova pasta, agora pra explicar aí o carrierSelector. E também aí o document, document não, o getElementById, sei lá, qualquer coisa, né? Porque são vários. Então vamos ver esse rolê aí. Então eu vou voltar ali, vou voltar não, vou abrir o Visual Studio Code aqui na suavidade. Vou clicar em File aqui no topo. Vou clicar em Open Folder. Dentro de Open Folder, vou abrir aqui o nosso carrierSelector e dar um OK. Agora sim, a gente tem o Visual Studio Code aí na suavidade. Dentro aqui do carrierSelector, eu vou clicar pra criar um novo arquivo. E vou criar um arquivo chamado index.html. Dentro desse arquivo, a gente vai criar um HTML válido aí. Começando, especificando qual é a versão do HTML que a gente tá utilizando. E nesse caso, a gente tá usando a versão do HTML aí, a mais estável dentro do navegador, beleza? Essa é a ideia quando a gente coloca aqui só esse rolê. Só coloca document.html. No caso, atualmente, é o HTML5. Depois a gente coloca o HTML, a tag em si. E logo aí, como filho direto desse HTML, a tag head, que fica as configurações do nosso HTML. E a tag body, que guarda os conteúdos. Tudo que aparece pro usuário fica dentro dessa tag body. Tudo que é de configuração que a gente quer passar pro nosso HTML, como qual CSS, qual fonte que a gente vai usar e tudo mais, fica dentro do head. Inclusive, tem uma configuração que a gente tem que passar aqui, que é bem legal, que é o title, que é o título, que aparece na aba ali do navegador quando você define um valor aqui. Hoje a gente tá explicando aí o carrySelector, então a gente vai colocar aqui na felicidade pra gente, versus aí o saudoso getElementByX, beleza? Essa é a ideia. Então, eu vou colocar aqui só realmente um texto qualquer, um parágrafo, pra gente mostrar a diferença entre esses elementos. Então, eu vou colocar um parágrafo aqui, vou dar um enter pra já escrever a tag de abertura e fechamento do nosso parágrafo, e coloco aqui um texto qualquer, né? Um texto qualquer. Top. Então, eu vou criar só um P por enquanto. Pra fazer uma explicação de JavaScript, a gente precisa de um JavaScript, né? Sem novidade. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada JS. Repara que pra criar a pasta, eu tô clicando em criar arquivo, porque eu vou fazer uma mutreta aqui, ó, JS barra. E aí eu posso escrever script.js. Que aí ele cria a pasta e o arquivo ao mesmo tempo. Agora sim, eu vou lá em document. O carrySelector primeiro pra explicar pra você. O carrySelector é o mais óbvio. Não, não vou explicar o carrySelector, não. Eu vou explicar de uma forma diferente. Primeiro eu vou explicar por ID, que é o getElementById. Então, se eu vou buscar aí um elemento no HTML pelo ID, só pra ficar mais fácil, vou clicar em View aqui, ó, Editor Layout e Split Left. Que aí vai ficar o JavaScript do lado direito, na verdade eu quero, e o HTML do lado esquerdo. E vai ficar essa forma aí, a gente consegue ter uma interação maior. Então, repara que eu quero pegar esse elemento aqui, ó, esse parágrafo dentro do nosso JavaScript. Pra fazer isso, eu posso usar o document. Hum, eu acho que vai ficar mais interessante assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Nem vou salvar. Eu vou dar um split pra baixo, acho que vai ficar mais interessante. Split down. Hum, acho que vai ficar bem melhor. Que aí eu consigo aproveitar mais o espaço vertical aqui, ó, e deixar só o que a gente precisa aqui do HTML, que é o P, pra gente continuar vendo. Beleza? A única coisa que eu tenho que fazer aqui, né, é abrir o HTML, o JavaScript aqui embaixo, ó. Pronto. Ctrl B. Bonitinho. Agora eu posso fechar o HTML. É, fica bem mais elegante. Então, o que a gente quer pegar é esse P aqui, especificamente, por um ID. Se eu quero pegar por um ID, a primeira coisa que eu tenho que especificar aqui como atributo é o ID para o P. Lembrando que o ID é um valor único em relação à página. O que significa isso? Se eu passar ID aqui, tipo texto, eu não posso ter outro P ou qualquer outra tag com o mesmo ID. Eu teria que ter texto 1, texto 2, colocar as IDs diferentes, beleza? No nosso caso aqui, como o nosso exemplo é começar com um elemento, vamos começar com um. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que ir lá no meu JavaScript, escrever document, pra gente pegar o HTML. Lembrando que document é a representação do HTML aí, dentro do nosso JavaScript. ou se você preferir chamar aí, você pode chamar de DOM, que é de Document Object Model. Eu não vou explicar o DOM aí, que é algo meio complexo. Mas, se você quiser procurar na internet, é esse rolê aqui, não nesse vídeo. Show? É um objeto, aí eu vou ter que explicar o que é objeto. Caso você não saiba, vai vir um monte de complicação nessa explicação. Mas, pensa que realmente, de forma mais direta, assim, o document é a representação da página como um todo dentro do seu JavaScript, que tem vários comandos, inclusive toda a lista de elementos dentro aqui desse document. O que a gente quer fazer é pegar um elemento na tela pelo ID. Então, antigamente, a gente fazia com o JavaScript assim, ó, get element by ID, beleza? Era o caminho pra se fazer isso. E aqui dentro, você passa o ID desse elemento, por exemplo, texto. E repara que realmente é um comando bem expressivo. Se você reparar, ele tá falando tudo que tá sendo feito. Pegando um elemento, beleza? Elementos são tags, o JavaScript chama tudo de elementos, pelo ID. E aqui você passa o ID sem problema nenhum. E é o ID, o valor que você passou dentro da tag aqui no seu HTML. Então, isso deveria retornar pra gente já o P inteiro, pra gente poder modificar um texto, modificar o que a gente quisesse. Então, pra gente ver isso na tela, eu vou criar uma constante, já que é uma variável que a gente não vai mudar. Vou chamar de P, aqui bonitinho. Eu poderia chamar essa variável de qualquer coisa, né? Inclusive, proximamente, de texto, como você quiser definir. Aí, eu vou escolher texto agora, porque eu quis, beleza? É realmente isso. E aí, eu quero mudar o conteúdo. Na verdade, eu não quero mudar o conteúdo. Eu quero mostrar que realmente eu estou pegando o nosso texto, o nosso parágrafo ali, pelo console. Então, eu vou colocar o texto aqui. Se eu voltar no navegador e aqui, e abrir, perdão, voltar no navegador e nada, é que eu não subi o projeto ainda, né? Então, eu vou subir localmente. Estando com foco no HTML, eu vou subir o servidor local usando o Live Server. Vou clicar com o botão direito, Open with Live Server. Se você não tem o Live Server instalado, é bem tranquilo. Você vai aqui nas extensões, ó, e procura por Live Server. Clicou em Live Server, já clica em Install. Se não tiver, se já estiver instalado, como o meu já está, vai clicar aqui, você não vai clicar em Uninstall, beleza? Mas vai aparecer assim, ó, esse botãozinho de Install, ou aqui, ou aqui, beleza? Aí você escolhe o que você quiser. Clicar aí o rolê. Mas é só instalar e nem precisa reiniciar o seu VS Code, beleza? É só isso mesmo. Seu Visual Studio Code fica de boa já funcionando. Clicou com o botão direito, aí você vai clicar ali em esse rolê aqui, ó. Open with Live Server. O navegador automaticamente vai abrir pra você no navegador com o texto que você informou. Vou dar um Ctrl mais aqui pra ficar um pouquinho maior e ficar um pouquinho mais fácil de a gente ver. Então a gente tem um conteúdo aqui que a gente digitou tudo funcionando. Mas repara que no console aqui, ó, não apareceu vários nada. Quer dizer, apareceu vários nada, beleza? Triste, né? Bem triste. Por que não apareceu nada? Porque eu não importei, não criei a relação do meu HTML com o meu JavaScript. Faltou isso. Então vou criar essa relação agora aqui. Eu vou dar o Ctrl B e como antes da tag body, essa é a recomendação, a gente vai criar aqui a tag script. Beleza? Então eu vou criar a tag script e dentro da tag script eu vou passar um atributo chamado src, que é o source, né? O caminho do nosso arquivo JavaScript. Se eu der o Ctrl B, a gente pode reparar aqui, ó, que eu tô na index, que a gente tá na index. Dentro da index, como o irmão da index, na verdade, no mesmo nível, a gente tem o JavaScript e o JS. E dentro dessa pasta JS a gente tem o script.js. Então a gente tem que entrar em JS, barra, pra entrar dentro da pasta, script.js. Pronto. Salvou. Teoricamente, agora tem que aparecer alguma coisa no console. E já apareceu, ó, que interessante, o nosso P aqui, ó. Beleza? E o Live Server faz isso, né? Toda vez que a gente salva, ele já dá um refresh ali no navegador. Olha que elegante. Então já tá funcionando, a gente já conseguiu pegar o elemento. Então repara, aqui aparentemente não tem nada de muito especial. Eu só tô pegando o elemento na tela e conseguindo trabalhar com ele caso eu queira. Tipo mudar um conteúdo, coisas do tipo. Por exemplo, se eu quisesse mudar o conteúdo, mudar o texto, né? O texto inicial é um texto qualquer aqui. Se você mudar o texto, ponto, text content e atribui um novo texto. Repara que a gente tá falando do nosso texto, que é o nosso P aqui, é o nosso parágrafo, que a gente chama, na variável a gente chamou de texto. Inclusive a gente pode voltar aqui até chamar de P, ó. Eu vou dar um duplo clique pra deixar selecionado um Ctrl D, que aí já seleciona os dois elementos iguais, na verdade os três, então não vai dar certo. Vou apagar aqui na mão mesmo, senão vai apagar uma coisa que não tem nada a ver. E eu vou apertar o P aqui também, ó. Continua funcionando normalmente, eu vou mudar o texto. Então eu vou colocar aqui, novo texto. Eu chamei de P agora, continua funcionando normalmente e tá ali, ó, novo texto. Beleza? Por isso que eu falei que o nome da variável não importa. Você que define o nome da sua variável. E bem elegante, bem feliz, né? Já tá funcionando legal. Então o getElementById, basicamente o que ele faz, é pegar um elemento pelo ID. Agora vamos ver outros tipos de seletores, né? Outros tipos de comandos pra pegar por outros tipos de seletores ali no nosso CSS. Show? Então um outro que a gente usa bastante aqui, lembrando que essa é a dúvida dessa pessoa linda e maravilhosa, hein? Bora lá, cheguei essa dúvida aí. O outro que é lindo e maravilhoso pra gente resolver é o seguinte. Além desse, a gente tem um outro que é pra pegar pela tag. Então você pode criar uma constante, mesmo esquema. Só comentei aqui em cima, beleza? Só selecionar a linha e dar um ctrl barra. Exatamente essa barra do comentário aqui, ó. Aí já comenta a linha toda pra gente. Então vou dar um ctrl P, igual aqui marotamente, e vou escrever document.getElementByTagName. Quero escrever tudo na mão, beleza? Eu errei. Ah, ele fez autocomplete. Deixa eu tirar aqui, ó, o autocomplete, só pra explicar pra você. E aqui eu tenho o P, beleza? Que a gente especifica qual é a tag. Só que esse seletor, na verdade, esse comando, getElementByTagName, ele tem uma pequena diferença em relação ao de cima. Repara que o de cima, ele trata o elemento como um único elemento. Ele fala element, beleza? Singular. Já esse tipo de seletor, ele usa um s. Não adianta você tentar usar sem o s. É assim que funciona. O que significa isso? Que ele tá devolvendo mais de um elemento, beleza? No caso da nossa tag, no caso do nosso código aqui, ele vai devolver só um, porque só existe um P. Mas se existir dois P's aqui, que a gente vai fazer uma simulação logo em seguida, vai pegar os dois P's pra gente. Tanto o primeiro quanto o segundo. Mas mesmo existindo um único P, o que ele vai devolver é um array, beleza? É uma lista de elementos. Então, olha que interessante. Se a gente voltar ali, ó, aqui no meu JavaScript, e dar o console.log, como a gente fez anteriormente, com o getElementById, a gente vai ver outro tipo de informação. A gente viu naquela hora só exatamente a nossa tagzinha, né? Marota. Vamos ver o que a gente vê agora. Olha lá. Não é tão amigável, tá ligado? É HTMLCollection, beleza? Aí você entra aqui, vai ter tipo uma lista chavosa. E na primeira posição tem o P, ó. Tá vendo? Se você parar aqui, ó, vai ter um P. Se eu tivesse mais de um P, olha que interessante. Lembrando que eu não posso ter, né? É o mesmo elemento na mesma página, com o mesmo ID. Então, eu vou remover os outros dois IDs aqui, ó. Que não tem necessidade. A gente tá fazendo o seletor. Posso remover todos, na verdade. A gente tá fazendo o seletor por tag. Então, eu vou remover isso aqui também. Pronto. Salvou. Volta lá no navegador, ó. Tá os três. E repara agora. Tem os três aqui, ó. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Beleza? Os três P estão aqui. Ele fala até o tamanho, né? O length. São três elementos. Beleza? Então, se eu quisesse pegar um único elemento agora, é um pouco diferente. Então, o nosso GetElementsByID, ele envolve uma lista. Tipo uma lista, né? Chamada de Collection, não é verdade? De 2HTML. Mas é similar a uma lista onde eu posso selecionar o primeiro elemento assim, ó. Se eu quisesse pegar só o primeiro P, ó. Olha que interessante. Tá ali o nosso primeiro P. Beleza? Se eu quisesse pegar o segundo, era só colocar. Por exemplo, já vamos colocar os três aqui, ó. Então, a gente põe o primeiro e o segundo. O segundo e o terceiro, perdão. Então, a gente tem, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Então, isso daqui funciona dessa maneira. Legal? Então, funciona assim que é o rolê. Repara que tem uma diferença ali. Tem uma diferença entre o GetElementsByID já. Que você pega um único elemento, ele já devolve esse elemento. Você já consegue tratar. E esse daqui de devolve como se fosse um Array, né? Você vai ter uma lista dos elementos que vai ser devolvido. E o mais interessante. Não importa se você tem um elemento ou vários. Se eu voltar a ter um só aqui, ó. Ainda assim, é devolvido uma Array com, beleza? Um único elemento lá dentro. Mesmo tendo um só. É assim que funciona. Ah, Marco, mas isso tá errado. Não tá errado. Tá ligado? É assim e pronto. Tá errado pra você. Mas pra quem construiu o HTML ali, o JavaScript, todo o rolê. Não tá errado. Beleza? Então, aceita. Você não vai mudar o HTML, o CSS, o JavaScript agora na sua vida. Ah, nossa, que ruim. Segue a vida feliz, beleza? Aceita, entende, compreende e vai. Beleza? Funciona assim mesmo. Já aceitei. É. Exatamente que falaram no chat aqui da Twitch, né? Aceita que dói menos. Ligado? É real assim. Tudo true. Então, já funcionou. Então, esse é o rolê. Seguindo essa ordem, se a gente fez o do ID, fez o do tag, eu também posso fazer pela classe. Então, a gente tem um outro seletor aqui que eu posso fazer pela classe, ó. Então, const p igual document.getElementsByClassName. Abre o fecho de parênteses. E aqui eu ponho a classe em si. Mas como a gente não tem nenhuma classe nesse p, a gente tem que adicionar. Vamos adicionar uma class aqui pro p. Eu vou adicionar uma class... Textão. Texto, né? Igual a gente tinha feito com o ID. Só que agora é a classe. Então, a gente passa o texto e vamos ver o que acontece. Se vai devolver uma lista ou se vai devolver um único p. Se você olhar o nome aqui, você já sabe o que vai devolver, né? Tá aí, né? Já sabe. O que vai devolver? Uma lista, né? Beleza? Então, eu já tenho uma lista ali com um único elemento. Se a gente tivesse vários, e aí no caso da class, eu posso usar o mesmo valor no mesmo HTML várias vezes. Vai devolver os três p's pra gente. Tanto um, tanto dois, tanto três. O zero, um, dois e três. Bonitinho. Primeiro, segundo e terceiro. E você pode fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Pra selecionar o primeiro, você seleciona com abre conchetes, fecha conchetes, zero. Um. Opa. Um e dois. Salvou. Volta no navegador. Olha lá. Um, dois e três. Sem problema nenhum. Tudo bem de boa, bem tranquilo, bem feliz. Show? Então, essa é a estrutura que nós temos. O que mais que a gente pode fazer aqui no rolê, né? Além disso daqui. Vamos ver. Ah, tá faltando o carry selector. Né? Show? Então, vamos lá. Nosso carry selector chavoso. Então, const. O p. E eu vou usar agora o document. Ponto carry selector. E agora, a gente vai conseguir comparar, né? A diferença entre eles. Porque agora a gente entendeu o get element by ID. Vai entender o carry selector. Vai conseguir fazer uma comparação. Por que que o carry selector é mais legal? Primeira coisa que o carry selector é mais legal. Eu não preciso saber três comandos diferentes pra usar os mesmos seletores. Pra usar seletores diferentes. Beleza? Então, eu posso usar o mesmo comando, que é o carry selector, pra seletores diferentes. Top. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu quiser selecionar, né? Por tag. Que por ID. Que foi a primeira opção. Eu vou voltar o ID aqui pra gente ver, ó. Então, deixa eu voltar aqui no HTML. O nosso ID, ó. Vou trocar o class aqui para ID. Troquei pra ID. E vou usar o ID aqui no carry selector, ó. Lasanha. O nosso texto. Beleza? Pronto. Feito. Só isso. É só especificar com esse prefixo lasanha. Se colocou lasanha, hashtag, serquilha, como você ia chamar, eu chamo de lasanha. Dá esse nome feliz que você quer aí pra ele. Pra esse caractere aí, feliz. E pronto. O lasanha texto pega o elemento um texto qualquer. Bacana? Simples assim. Vem de boa. Vamos ver se é verdade? Vamos ver o que retorna. Console.log. Abre o fecho de parênteses. E a gente pode colocar aqui o nosso P. Salvou. Volta lá no navegador. Dá um refresh. E tá ali o nosso P. Beleza? E se eu tivesse vários aqui, né? E quisesse pegar pela tag, como a gente fez anteriormente? Viu que esse aqui não muda muita coisa do outro. Será que também pega uma lista? Vamos ver como é que funciona. Vou pegar os três aqui, ó. Vou tirar aqui o ID. Vou selecionar o primeiro ID aqui. Deixar o primeiro selecionado. Dá um Ctrl D, Ctrl D e apaga. Aí apaga tudo de uma vez. Dá um ESC pra sair desse módulo. Olha o que eu fiz. Seleciona o primeiro trecho. Dá um Ctrl D, Ctrl D. Seleciona um por vez até chegar no último. Apaga. Dá um ESC pra sair do módulo de estar tudo na mesma coluna. Você vai continuar escrevendo, né? Tudo na mesma coluna, assim. Aí você não quer isso. Você quer sair desse módulo porque você já pagou. Então, beleza. Vamos fazer agora o seletor de tag. O seletor é de IP. E anteriormente devolveu uma lista. Porque é getElements, né? ByTagName. No nosso caso aqui, ele vai devolver um único elemento. Porque o nosso seletor fala exatamente isso. Devolve só o primeiro e não devolve os dois demais. Então, como é que funciona o carrySelector? O carrySelector não tá falando que vai devolver vários. Ele tá falando que claramente vai devolver um. CarrySelector. Um só. Beleza? Como a gente tem vários P's, deveria pegar todos do nosso ponto de vista. Talvez aí a nossa, sei lá, nossa brisa estranha. A nossa ideia errada da vida. O carrySelector, como o próprio método diz, o próprio comando diz, né? Ó a função, como você quiser chamar. Ele pega só o primeiro. Beleza? Esse método pega só o primeiro. O carrySelector, o método em si, vai pegar só o primeiro sempre. Então, de cima pra baixo, o primeiro que ele achar, ele achou e ele para. Que é isso que ele tá expressando. Mas se eu quisesse pegar todos? Boa pergunta. E se? E se eu quisesse? Se você quisesse, você vai trocar aqui o carrySelector por carrySelectorAll. E aí ele pega todos. Olha, all, todos. Bem expressivo, que coisa linda. Então, o all retorna todo mundo. Se eu voltar aqui, ó, dar um refresh. Primeiro, segundo e terceiro. Só que repara que tem uma pequena diferença. Não é mais aqui, né, uma collection de HTML. É um node list. Isso tem uma mudança técnica, mas se você tá começando, que é a proposta desse vídeo, eu não quero que você se atente a isso. Na prática, também é uma lista. E se eu quisesse pegar cada um dos pontos, a gente faz isso aqui, ó. E a gente pega o primeiro e o segundo, né? O segundo não, o terceiro. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. O zero, o um e o dois. Salvou, volta no navegador e tá aqui as diferenças, ó. Tá aqui todos eles. Então, se eu quisesse pegar todos, eu tenho o mesmo poder. Eu tenho só, realmente, dois métodos, que é o carrySelector e o carrySelectorAll. O carrySelectorAll pega tudo e o carrySelectorAll pega um específico. Beleza? Ah, e o carrySelectorAll com ID? Não faz sentido, porque se o ID é o único por página, você não faz um carrySelectorAll de ID. Beleza? Não faz nenhum sentido. Então, beleza. Agora, vamos pro próximo, né? Que é a classe. Se eu fosse colocar uma classe em cada um desses P's, eu vou selecionar a tag de abertura, dar um Ctrl D, Ctrl D, e vou navegar aqui, ó, nas colunas, usando o direcional pra esquerda e pra direita do seu teclado. Vou escrever o class, vou colocar o igual, entre aspas, e vou colocar a classe aqui, texto. E aí, pra pegar a classe, texto, como é que a gente faz? Ponto, texto, beleza? Aí a gente põe esse prefixo de ponto. Ponto significa pegar as classes, é um seletor de classe. Então, esse seletor de classe vai funcionar, e a gente tá com all. Como a gente tá com all, vai pegar todos. Vamos ver se vai continuar pegando todos. Vamos ver? Olha lá, todos. Continua pegando todos normalmente. Beleza? Bem de boas, bem feliz. Agora, com as classes. Se eu quisesse pegar só um, só o primeiro, aí eu teria que apagar aqui. E aí, isso daqui vai dar erro, porque não retorna uma lista, retorna um único elemento, o carrySelector. Olha que interessante, ó. Cadê o undefined, undefined, undefined? Não tem nenhum valor ali dentro. Se eu quisesse realmente pegar só o primeiro, é só o primeiro. Beleza? Já pegou. Show? Então, resumidamente, assim, se a gente fosse resumir, agora que a gente já aprendeu bastante da prática e teoria junto, o carrySelector é o mais usado hoje em dia. Beleza? Tem uma pequena diferença que um é o NodeList, o outro é o Collection.tml. Caso você queira pesquisar isso mais a fundo, pesquise. Beleza? Vai atrás pra ver qual é que é, que tem uma diferença entre os dois. Eu não vou explicar nesse vídeo, que ia ficar muito longo. Beleza? Posso até fazer um vídeo depois explicando a diferença entre os dois. Mas, o mais importante é no código. O que muda? O carrySelector sempre pega o primeiro elemento de cima pra baixo. Beleza? Mesmo sejam com tag, com id ou com class. Se você quer pegar todos os elementos com uma classe ou por uma tag, você tem que usar o carrySelectorAll. Ele vai pegar todos, beleza? Com id não faz sentido, porque o id, a proposta do id, você usar um carrySelectorAll com id não faz nenhum sentido mesmo, porque a ideia é que o id é um valor único em relação à página toda. Então, você só pode ter um elemento com aquele valor da página. Top! Então, a reflexão final desse rolê é que use sempre que possível o carrySelector ou o carrySelectorAll. Beleza? Em casos bem específicos, quando não resolver o problema pra você, e aí está relacionado ao Collection, HTML e ao NodeList, que você não vai ter esse problema no começo, pode ficar tranquilão, aí sim você vai pra outro rolê diferente. Suave, manos e minas? Então é isso, valeu, brigadão. E é isso. Falou!